Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosa Azul reflete sobre a gratidão e sua ação no corpo. Dalai Lama dizia, se você quer transformar o mundo, transforme teu interior. Com sentimentos de gratidão, hormônios são liberados no corpo, que fortalecem o sistema imunológico e sustentam a vida. As mudanças químicas que ocorrem dentro de nós interagem de forma quântica com o que está ao nosso redor. A ciência moderna nos diz que o que nos cerca é apenas um espelho das emoções que estão em nosso interior. Isso se aplica às emoções positivas, como o amor e a gratidão, liberando endorfinas que fortalecem o sistema imunológico, diminuindo a pressão arterial e as emoções negativas, que geram medo e raiva. Em resumo, experiências de vida que causam dor, se não resolvidas, criam uma alteração física, que podem levar ao adoecimento, mesmo anos depois. Por isso, não enterre a tua dor, resolva as situações que te causam sofrimento. Se necessário, busque uma terapia e assim evitará o teu adoecimento. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080. Ligue para 11 4200 8080. Ligue para 11 5200 8080. Ligue para 11 5200 8080. Ligue para 11. Ligue para 11.